Olha aí pessoal, eu não ia compartilhar isso aqui no canal não, mas como eu compartilhei lá no WhatsApp e o pessoal pediu muito, poxa, vê um jeito de postar lá no seu canal e seus seguidores podem gostar, né? Aí é o seguinte pessoal, nem eu mesmo tô aguentando essa engioca que eu fiz, esse dia eu tava pra comprar uma Smart TV, né? Aí eu peguei, comprei essa Smart TV na mão de um Facebook miserento buzinando, na mão de uma mulher, né? Peguei essa TV de segunda mão. Só que a moça me deu ele e já não tinha o pezinho, né? Ela disse, olha, você vai lá e compra um suporte e coloca ela na parede. E coloca ela na parede. Daí tem um problema pessoal. Eu não coloquei ela com suporte nenhum na parede. O bom dessa TV minha aqui é inovador, cara. É, não tá no suporte não, véi, inventei um modo diferente de colocar, sabe o... O lugar dos parafusos no fundo da TV, peguei dois pregos na parede e caiu.